Gente, eu sei que eu tô meio sumida aqui das redes, principalmente do snap É... porque eu tava me dando um descanso essa semana que passou Uma mini férias pra mim É... mas então, minha querida, já Feliz Natal pra todo mundo Já quase Natal Aproveitei bastante, curto bastante com a família, com amigos, tá bom? E... passem de lado de pessoas que vocês amam e é isso Estou aqui com o meu papis, é papis, é Feliz Natal Natal pra todo mundo, um beijo 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 Beijo